Oi e aí galerinha do YouTube olha estamos agora na cidade de Brejinho próxima cidade de Monte Alegre e hoje eu vou mostrar para vocês como é que tá o banheiro do Fuxiquinho Circo Show porque o Fuxiquinho Circo Show é um dos poucos seres do Brasil que se preocupa com o bem-estar conforto do seu público e quem está fazendo a manutenção do nosso central nosso ar-condicionado é ele vem diretamente de Santo Antônio do Salto da Onça Leandro Parabólicas mais conhecido como pescador ele fala que não pesca mas ele pescou sim pescou sim então olha ele aí rapaz eu já disse a ele venha venha pode vir com todos os acessórios pode todos os acessórios ele tá aqui vamos dar uma olhadinha aqui esse aqui é o banheiro do Fuxiquinho Circo Show e a galera tá olha já estão instalando aqui a central de ar aqui ó é Leandro Parabólicas mexe com tudo hein então olha você de Santo Antônio região que trabalha eita o Bruninho aí o Bruninho aí ó ó o homem aí o homem o homem que tá dando grau no ar olha não é só ar-condicionado não parabólicas câmeras de segurança tudo em geral não é isso para vocês elétricas alarmes motores para portões sistema de câmeras Oi Claro Sky apontamentos em todas as antenas então galera o homem é isso aí viu o homem é isso aí olha ali ó ele trabalha com ele Osama Vilade Osama Viladeus aí ainda esse escondidinho aqui se doido se liga no olhar do cara doido vamos dar uma olhadinha aqui dentro vamos dar uma olhadinha aqui tá tudo bagunçadinho aqui mas quando tiver tudo arrumadinho vou mostrar para vocês olha aí galera esse aqui é o banheiro do Fuxiquinho Circo Show lado lado esquerdo aqui banheirinho dos homens olha aí tudo bem perfeitinho para vocês olha como tá top dos top aqui que galerinha aqui ó na hora do espetáculo liga o motor apertou lavou a mão vem para cá enxugou a mão xícados xícados últimos e aqui tá dando aqui último grau aqui olha aqui ó aqui nós estamos instalando aqui a central dia é instalando aí a centralina aí central dia aí para ficar top dos top lado esquerdo aqui no sanitário aqui olha aí que show de bola aqui do ladinho aqui tem outra aqui ainda vamos fazer um berçário aqui para mamãe trocar as crianças tá top de luxo puxiquinho Circo Show se preocupando com o bem-estar do seu público quando tiver tudo pronto tudo ok aqui aqui eu vou vir aqui dá uma filmada para vocês verem na hora do espetáculo como é que tá aqui como tá chique de doer é o banheiro o banheiro do fuxiquinho Circo Show um show de circo então galerinha da like da like da like ativa o sininho seduindo vamos dar um 360 aqui na cidade de Brejinho estamos em Brejinho no Rio Grande do Norte próximo cidade Monte Alegre então vou levantar a voa agora vou levantar a voa vocês vão ver como é que tá o fuxiquinho Circo Show instalado aqui na cidade de Brejinho seduindo valeu galera da like da like ativa o Sininho olha aí galera olha aí como é que tá aqui olha como é que tá aqui o fuxiquinho Circo Show é na cidade de Brejinho próxima cidade Monte Alegre depois São José do Mipibu esse aqui é o fuxiquinho Circo Show um show de circo e aí galerinha do YouTube estou de volta tudo concluído no novo banheiro do fuxiquinho Circo Show e vamos dar uma olhadinha agora um 360 grau já já começa o nosso espetáculo exatamente sete e trinta e oito então já já tem espetáculos eu vou mostrar para vocês agora à noite como é o fuxiquinho circo show vamos dar uma olhadinha e responda aí agora onde é que você quer o fuxiquinho Circo Show aonde você quer armado o fuxiquinho Circo Show comenta aí não esquece de deixar seu like ativa o sininho você é doido esse é o fuxiquinho Circo Show um show de circo é morroia vamos conhecer um pouquinho no fuxiquinho Circo Show estamos armados na cidade de Brejinho próxima cidade e vamos armar em Monte Alegre essa aqui é a prática de alimentação Horácio Campelo já já e vai encher o balãozinho aí para as criançadas para as crianças para as crianças ficar brincando enquanto começa o espetáculo então vamos conhecer aqui mais um pouquinho vamos entrando aqui lá está ele o banheirão lá do ladinho mas vamos dar logo uma olhadinha aqui dentro do circo aqui né vamos dar logo uma olhadinha olhadinha já já eu vou lá para vocês verem como ficou vocês verem como ficou o terno do banheiro do fuxiquinho Circo Show um show de circo comenta onde é que você quer o fuxiquinho Circo Show é olha a nova estrutura do fuxiquinho Circo Show nova iluminação eu ainda vou postar alguns vídeos aí tem novidade chegando hein gente tem novidade chegando fuxiquinho Circo Show esse é o fuxiquinho Circo Show espetáculo top iluminação climatizado som de qualidade esse é o fuxiquinho Circo Show olha aí como é que tá aí vamos dar uma olhadinha aqui tudo apagadinho aqui ainda estamos aqui no palco nova trilhice aí de iluminação aí como vocês estão vendo depois eu mostro ela toda ligadinha para vocês painel de LED o nosso estúdio onde comanda o som é o globo da morte olha como tá top de luxo tá top de luxo então comenta onde é que você quer fuxiquinho Circo Show lembrando lembrando que estamos na cidade de Brejinho RN vamos para Monte Alegre próxima sexta-feira essa que vem a próxima vamos estrear na cidade de Monte Alegre curta temporada depois São José do Mipibu Alô São José do Mipibu estamos chegando estamos chegando São José do Mipibu e agora vamos dar uma olhadinha como ficou o banheiro do fuxiquinho Circo Show banheiro do público né porque a gente galera a gente se preocupa com bem-estar de vocês é não é só espetáculo não além do teu espetáculo top é tem conforto qualidade para você e toda a sua família então vamos lá no banheiro do fuxiquinho Circo Show vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha olha aí ó top 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 vamos dar uma olhadinha lá olha lá para alimentação olha aí galera tá show de bola show de bola isso aqui é o banheiro do público olha aí ó é o banheiro do público do fuxiquinho Circo Show deixa seu like ativa o sininho vamos subir aqui olha aí galera tá top 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 Opa tem alguém aí dentro não tem não olha como ficou massa aqui ó menino se doido menino olha só essa imagem e já vai o like só essa imagem vai o like menino se doido galera agora ficou melhor agora olha aí chega papai chegou no banheiro olha como tá top aqui a entrada do banheiro do fuxiquinho Circo Show olha aqui lado direito aqui é o banheiro feminino aqui é o banheiro feminino que eu vou entrar e lá de cá é o nosso banheiro masculino a luzinha tá apagada aqui banheiro masculino Mictora e top de luxo onde é que acende a luz aqui aqui ó aqui agora sim acende a luz aqui ó agora sim acendei a luz aqui olha aqui apareceu dig vicarista pegue o pombo e olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui apareceu chama o bombeiro eita danado olha um climatizado hein banheiro do fuxiquinho Circo Show um lá vou ficar por aqui mesmo vou ligar por aqui tá chique doer a pessoa cagar com água ele fez de cagar se doido ficou top ficou top então deixa eu voltar lá daqui deixa eu vir para cá deixa eu abrir aqui calma deixa eu abrir aqui olha aí galera então ó vem aqui usou o banheiro tal chegou apertou na hora do intervalo de intervalo liga o motorzinho saiu a água saiu a água terminou de lavar a mão né pá pegou aqui o sabãozinho então que eu ó ó é chique papai é o shopping o chiquinho shopping show é o shopping no botiquinho Circo Show tá top de luxo galerinha vamos dar uma olhada aqui no banheiro aqui ó primeiro aqui aqui a esquerda entrou o primeiro sanitário aqui feminino top de luxo um bem limpinho hein show de bola show 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 saiu saiu só que termina ainda não hein galera termina ainda não eu vou colocar uma TVzinha de LED aqui uma TV de LED colocar uns adesivos aqui mostrando a história do fuxiquinho Circo Show eu volto a fazer ainda aqui um versário aqui né para mamãe trocar de roupa os bebês e olha aqui um top dos top mais um sanitário aí todo limpinho todo limpinho já organizado para o espetáculo ainda vou colocar uns adesivos aqui nessa janela aqui para ficar top de luxo então esse aqui é o banheiro do banheiro público banheiro top banheiro climatizado no fuxiquinho Circo Show um show de circo deixa seu like ativa o sininho e responde aonde você quer o fuxiquinho Circo Show menino doido dá até para tirar uma e se você não dá like eu 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 não concordo eu não concordo menino